Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Falemos da justa medida. Quem mede demais, em geral, é injusto. Quem entender o que é justa medida, entende que não é medida igual. Medida justa não é medida igual. É preciso que os casais aprendam isso. Na mesa, quem tem mais apetite precisa de um prato e meio e o outro talvez se satisfaça com um terço do prato. Querer a mesma medida é injusta. Criança não pode querer um prato tão grande quanto o do pai, porque a criança não dá conta. Então, a justa medida é o que serve para ela. Justo é que os dois se satisfaçam com o mesmo, com o mais ou com o menos, que conseguirem juntos. Em alguma coisa, um é mais. Em outra, é menos. O homem que ama uma mulher sabe que em muitas coisas a mulher é mais. E quando ela ama o seu marido, ela sabe que em algumas coisas ele é mais. Um casamento todo medido acaba desmedido. Eu repito. Um casamento todo medido acaba desmedido. Exagerado. Quem quer voltar a um casamento bom deve tentar modificar a quantidade pela qualidade. Talvez possam entender que às vezes a mulher perde mais ou ganha mais. Mesma coisa o homem. Não pode ser segunda eu, terça você, quarta eu, quinta você, sexta eu, sábado você. Não funciona. Porque a mulher tem necessidades delas. O homem, as dele. E não é segunda, terça, quarta. Não funciona. E deixar para o domingo para resolver também não funciona. Pode dar certo num restaurante, mas não numa família. Ou dialoga e um cede naquele dia, o outro cede no outro dia, ou não funciona. Justa medida, repito, justa medida não é o mesmo que medida igual. Pense nisso e ensine isso para os seus filhos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a vida também.